Do mesmo jeito que a gente se ressente de não ter pessoas que estão falando a nossa língua, que estão vivendo esse mesmo momento da gente, de perceber o falso, aquela coisa, de ver toda essa questão da estrutura egocêntrica, eles também se ressentem porque a gente já não tá também mais ali. E eles também nem percebem que a gente foi pra algum lugar, eles acham que a gente tá regredindo do mesmo jeito também. Por quê? Porque não tá mais acompanhando, não tá fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes junto com eles ali. Toda aquela coisa, as graças que a gente achava das coisas, piadinha, aquela coisinha toda ali, né, que são as reuniões sociais. Da mesma forma, eles também, porque é aquela coisa, né, cada um tá acreditando na sua própria verdade. Pode ser que daqui a cinco minutos a gente perceba que tem alguma coisa errada. Daqui, opa, a gente não sabe também. A gente tá num momento só de questionamento, continua nisso e percebendo que cada vez que passa a gente não sabe de nada, porque é tudo tão incerto, tudo tão instável, né? A gente já sabe que isso aí é falso. Ah, isso pra mim é pé de cobra. Isso pra mim não tem volta. Tanto que eu não consigo ficar nas conversas. E não é porque eu tenho uma resistência, intolerância, nada. Até que eu acho assim que eu fico bem nos lugares e tal. Mas você tá ali, mas é... Não, você não compactua, mas você não tem mais afinidade. Você não tá mais afim das mesmas coisas que eles estão afins. De jeito nenhum. Você já teve lá, já experimentou, já viu que é falso, não dá. O outro tá correndo atrás disso, que pra você é falso. Então não tem afinidade nenhuma, não tem como. Não há mínima possibilidade. Não tem como. É isso que eu venho falando. Essa coisa joga você numa solidão psicológica profunda. Nossa. Demais. Porque não tá resolvido ainda. Você não tá livre. Então, como não tá livre, o que fica é essa inquietude, dessa solidão de percepção das coisas. Onde você se percebe questionando, sem esforço nenhum, né? Algo de abajar, a observação ocorre por si. Você vê o falso no ato e percebe todo mundo delirando em cima desse falso. Então, realmente, fica... O que sobra é isso. Fica uma solidão. Como alguns conflados falam, angústia. A angústia é o meu grande companheiro. O que mais eu sinto, aquela angústia mesmo, aquela coisa, aquela tristeza de você ver que você já passou por aquilo ali. Você sabe onde vai dar. E você fala, e também nem adianta falar, porque o outro tá totalmente fechado, né? Tá achando que é aquilo ali. Então, você é obrigado a ver, né? Pessoas que você tem um apreço, um carinho, se estrupiar justamente por ele acreditar naquilo, né? Então, alguns até ouvem e falam, não, realmente não faz sentido. Mas a maioria vai ter que passar por aquilo pra saber, quem sabe uma hora aí consiga perceber. Mas é aquilo, né? Também é uma coisa que a gente sempre fala. Como a gente não tem, não é parâmetro pra eles, a gente, você não tem as coisas que eles estão buscando e tal. Então, eles acham que, na visão deles, a gente é fracassado, né? São coisas porque não tem, não tá ligando pro material. Acho que você é alienado ali, que você não tá nem aí com nada e tal. Então, pra eles, eles vão procurar se inspirar em quem tá dando certo, entre aspas, no social, né? Dentro da sociedade. E aí fica isso. Você acaba sendo um mero espectador. Sim, ninguém tem a afinidade real de propósito, assim. Ninguém tem esse propósito que a gente tem hoje, de achar uma resposta pra essa pergunta. O que é o viver? O viver é isso aí, é ficar correndo atrás das cenouras. Que alguém que eu nem conheço, lá do alto de um montante financeiro, cria, torna como moda, e faz todo mundo sair correndo. Agora é isso. Daqui a pouco não é mais isso, é aquilo. E aí vai. E todo mundo correndo atrás, né? Viver não pode ser isso, né? Tem que ser muito mais que isso. Também não pode ser essa coisa em que você tem apenas contatos sem uma profundidade, sem uma comunhão real. Não pode ser isso. Tem que ter algo além. Senão, é uma coisa muito patética. Muito patética. E se você parar pra analisar em última análise, tá todo mundo correndo atrás de uma forma de prazer, ou de um objetivo, sem perceber que é a própria inquietude que tá movimentando isso. O próprio medo. É. Que tá dizendo que tem que fazer isso. Agora tem que fazer... Cada hora é uma coisa diferente, né? Que a mídia, todo o sistema cria pra ver se dá sentido. Porque eles perceberam, os caras tiveram acesso ali. Tá percebendo. Tá percebendo que tá todo mundo insatisfeito. Então, eles vão criando um monte de coisa pra beneficiar o próprio sistema, pra manter de pé, né? Através de todas essas opções aí, essas ofertas que eles fazem o tempo todo, né? O tempo todo estão fazendo oferta. É oferta disso, oferta daquilo. Estão ofertando o falso pra você o tempo todo. E, meu, como não tem... Liquidação, né? Tá liquidando. Você vê, é tão falso que eles liquidam, né? Liquidando. Eles estão acabando com aquilo pra vir o novo, entre aspas. Aí vem uma nova moda, uma nova onda. Que já nasce em cima de velho. Que já nasce em cima velho. Tudo novo de novo, né? E você que abriu o olho pra isso perceber... Você não vai ficar correndo atrás, né? Mas o pessoal acha... Ah, agora vamos, vamos. Aí é o lance. O fato de você não estar correndo atrás disso e o outro perceber que você não corre atrás disso, ele exclui você. Exatamente. Você acaba ficando nessa solidão psicológica. É bem isso. Porque você olha e fala... Não, cara, isso aí é ouro de tolo. É ouro de tolo. Só correndo atrás do falso. Não dá. Não faz sentido. Não, não dá mais. E aí você não acha a resposta. E você fica na inquietude porque você não tá anestesiando. É, com todas essas liquidações aí, promoções, né? Isso. Você não tá... Ofertas. Não tá liquidando a sua inquietude com essas liquidações. Porque não liquida. Isso daqui que você já viu não dá mais pra liquidar. Por si só. Pode ser que tenha algo aí, como a gente tem dito aí, que venha de uma esfera que não é da própria mente, é da própria estrutura, que liquide. Por isso que cai na pergunta, né? O viveiro é só isso. É isso aí só. Não pode ser só isso. Essas duas opções. Ou ficar lá correndo atrás do ouro de tolo, ou ficar sentado aqui, feito um tolo também, observando a corrida dos tolos. Cara, não faz sentido isso, cara. aguardando uma liquidação que não seja do próprio sistema. É muito louco isso daí. Não consigo entender isso. E você não acha a resposta. Pela mente, você não acha a resposta. Pode ficar sentado aí, como a gente tem ficado todo esse tempo, e não acha. Não acha a resposta disso. Faça ou não faça, por essa mente condicionada que é adquirida, não vem. A resposta não vem. A resposta não vem.